Salve, salve, amantes da simulação, sou Marcos Durumon, estamos aqui mais uma vez para falarmos de Romário Cardoso, a gente está mostrando aí, faltam mais algumas versões do FNM, mais umas duas, três, no máximo, para a gente terminar a exibição dele, como é que você faz para achar o grupo, você vai localizar r.c.mod, é um grupo público com oito mil e quatrocentos pessoas, aí você vai aparecer aqui, aí você pode vir aqui, esse em destaque, aí que tem a promoção dele de carnaval, até dia sete, até meia-noite do dia sete, tá, você vai vir aqui ó, o primeiro, aí nesse, nessa última postagem aqui ó, tá bom, e o mod que a gente está mostrando hoje, é o FNM, tem 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 ele rígido, e tem ele cavalo. Aí o Romário está usando ali, o próprio Reboque dele, dois eixos, aí nós vamos usar também, quando chegar a hora ali né Beleza vamos lá então e como como um apoio né a gente usou a gente tá usando aí um mod do Lauro Wagner o site vai dar tudo aí embaixo né Carga invisível para caminhões rígidos ATS e ETS 2 tá é esse cara aqui ó e você vai lá e compra e depois você fica atento para qualquer atualização sei lá na pasta do Google Drive né e baixar a novidade Beleza isso aí é a carga carga invisível e o nosso pack de rodas é da Shoppisk né e também vende outras várias coisas outros caminhões lindíssimos é um belíssimo trabalho a gente tem o ovo né nós vamos mostrar e aqui o peco de rodas 10 pila pessoal aproveitar em e corre e não perde Qualquer dúvida só manda mensagem tá bom deixa eu verificar meu áudio e aqui de manhã tinha uns pãs cego enchendo a paciência é importante feliz a né que nem que nem o que nem o a Shoppisk e nem o Lauro Wagner é é E eles são parceiros do canal né e esse aí é o baú O alumínio. Recalculando. Virem à direita. Prepare-se para virar à direita. Virem 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 à direita. É, é só do bombolilhar mesmo sem. Na mutatória, pegue a segunda saída. Maia agora. Prepare-se para virar a direita. Veio 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 a direita. Saia agora. Veio a direita. Tchau, tchau. 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 Música Prepare-se para virar a esquina Vini Ice Kid Vini Ice Kid Vini Ice Kid Vini Ice Kid Prepare-se para virar a esquina Vire à esquerda Acabamos Este tipo de carga você não pode estacionar, é muito difícil, tá? Vai ter que usar a câmera zero, então você aperta e pula, beleza? Então pronto, ficamos assim Está aí o carro do Ramalho, a gente vem mais bonito no próximo vídeo ainda, beleza? Fiquem bem, se cuidem, valeu, falou e fui E aí 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 O que é isso?